E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. E hoje eu vou falar desse cara aqui, o Lemur, mais um joguinho da Lita, que tem a micro da Paper Games. Joguinhos assim de bolso mesmo, esse aqui. É aquele jogo de bolso mesmo, né? Que tu bota num bolso, literalmente, leva a qualquer lugar. Esse aqui é um jogo bem bacana, até pra jogar com crianças, vai viajar, bota num bolso. Que ele lembra um dominó, né? Ele tem muita pegadinha do dominó ali, claro, com algumas mecânicas diferentes. E hoje eu vou explicar as regras pra vocês. Não esquece de se inscrever e deixar o like, que é bem importante pra nós. E vamos lá conhecer as regras, então, do Lemur. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pras regras do Lemur, da linha micro da Paper, né? Mais um joguinho do que a Paper tá trazendo. E é um jogo bem simples. Lembra muito dominó, né? O nosso clássico dominó brasileiro aqui, né? Na verdade, mundial. Então é o seguinte. O jogo é bem simples. Vem com esse deckzinho de cartas, tu vai embaralhar, vai distribuir 5 cartas pra cada jogador. Aqui eu tô simulando 2 jogadores. E vai abrir uma carta no meio da mesa. O que o jogador tem que fazer na sua vez? Ele tem que baixar uma carta em cima dessa. A carta tem que combinar pelo menos com um dos números, ou o Lemur, que aparece ali. Por exemplo. Esse jogador poderia baixar essa carta, porque o 5 combina com o 5 da carta. Na sequência, e o seu jogador aqui, olhando a mão dele, ele poderia largar o quê? Esse Lemur aqui, ó. Porque o Lemur baixa a carta. E tem um 2. Então esse jogador agora é obrigado a baixar um 2, ou um Lemur. E assim vai indo. Tem algumas coisas que podem acontecer. Se o jogador não tem nenhuma carta pra baixar, ele simplesmente compra uma carta pra sua mão e passa a vez. Outra coisa que pode acontecer é um jogador baixar isso aqui, ó. Uma carta dupla. Quando ele baixa uma carta dupla, ele pega uma carta e passa pro seu jogador à esquerda, sem revelar pros outros jogadores. E ele vai ficar na sua mão. Ou se quiser uma coisa mais tática, o jogador pode escolher pra qual jogador da mesa ele quer passar essa carta. Os jogadores não podem revelar suas cartas, mas tu sempre pode saber quantas cartas cada jogador pode ter na mão, na verdade. E o jogo vai de 2 a 4 jogadores. Bom, o jogo vai indo assim até acontecer o quê? Alguém esvaziar a mão. Seja porque baixou a carta ou porque passou a carta pra alguém. E a rodada acaba, o jogo acaba. Pra fazer a pontuação, os jogadores vão somar os números das cartas que eles estão na mão. O Lemur vale 0. E vão anotar quem tem menos pontos, obviamente quem bateu vai ganhar o jogo. E assim os outros. Pra um jogo mais longo, recomendo jogar 3 rodadas ou pelo menos uma rodada pra cada jogador. Então, por exemplo, 4 jogadores joga 4 rodadas, vai anotando os pontos. Ao final das rodadas, quem tiver menos pontos é o vencedor. Outra coisa, se o deck acabar em algum momento, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar essa carta de cima, vai deixar na mesa e vai embaralhar as outras que é o descarte, né? E vai formar o novo deck e vai botar aqui. E pessoal, é isso. É um jogo simples, rapidinho, divertido. Bota no bolso, leva pra jogar em qualquer lugar. Muito bom jogar com crianças também. Bem divertido. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma